Todo mundo sabe que recentemente eu peguei um personagem secreto, o nosso querido Flamingo. Então hoje eu vou evoluir. Sim, eu peguei ele ontem e hoje eu já vou evoluir. Então já vamos colocar o meninão aqui e a gente vai gastar 40 maçãs, 12 estrelas amarelas, 4 azuis, 4 vermelhas e vamos lá. Já vamos evoluir o nosso meninão e agora ele está como Flamingo Awakening, mano. Ele simplesmente está evoluído, né? Eu dei uma melhoradinha assim de leve quando eu peguei ele. E agora eu quero ver como que ele está, né? Se mudou muita coisa e ele foi esse mais a mais um. Legal, legal, legal. Então chegou o momento de a gente testar esse carinha e ver como ele está, porque agora ele está evoluído. Eu estou bem curioso para saber o que realmente possa ter mudado aqui no Flamingo, né, mano? E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que o range dele está bem maior. Bom, vamos esperar aqui atualizar o Mono e a gente já vai colocar ele. E o primeiro ataque basicamente está a mesma coisa, né? A diferença agora é que ele simplesmente está dando um dano ali que... Olha, meus amigos, vou te contar. Deixa eu colocar o Zui ali só para dar uma ajudadinha. E olha só como é que ele ficou. Ele está com uma aura como se ele estivesse despertado. Daí a próxima evolução dele já vai ali para os 9k. Então primeiro eu preciso farmar um pouco de Money. E agora com um pouquinho mais de grana e com o nosso Flamingo em ataque... Ah, eu tenho que lembrar que eu precisei ainda pegar 7500 kills para poder evoluir ele, tá? Então 3.500 a gente joga para 9k de dano e ele ganha ali o super aquecimento. Cara, só que agora ele está dando simplesmente 20 mil de dano. O dano dele já começa a ser bem mais interessante do que era anteriormente, né? A única questão é que os ataques dele de antes, eles ficam apenas nesse círculo. Eu não sei se o range do ataque dele vai mudar quando a gente colocar na habilidade nova. Porque toda vez quando a gente evolui um personagem, ele ganha uma ou até duas habilidades novas. Depende do personagem. 6000 para a próxima evolução. Agora ele já vai ganhar a corda branca de brilhar. Esse já era o que a gente estava usando, né? Que eram os espinhos ali que saem. E muito legal, mano. Surgiu uma animaçãozinha, ó. Ó, sobe e desce. Muito legal. Legalzão mesmo. E tá, agora a gente já consegue colocar para 51 mil de dano. Eu depois vou ver quantos upgrades tem, quanto custa no total. Até porque sem evolução e com evolução já muda um pouquinho. Bom, o próximo ataque é a gaiola. Esse daqui é um novo ataque. E esse aqui eu estou curioso para saber. Será que a teia vai cair? Caramba, mano. Que louco, velho. Ó, play. É só animação, né? Tipo, não dá dano puxando ali. É... Ó, se desse dano em toda essa região seria do caramba, hein, mano. E tá, agora 15 mil. Ele desce para 6 segundos ali. O range aumenta. O sol dano aumenta. Acho que será que vai descer mais um pouquinho do cooldown. O problema é que é exatamente meio caro, né? 17 mil e 500. Eu imagino que talvez esse não volte no upgrade. O outro vai ser bem mais caro. Mas eu acho que ele é um personagem que dá dano apenas em round, tá? Ele não vai dar dano em aéreo. Ah, não. Ainda temos mais um ataque. O fio de deus. Então ele ganhou dois ataques. Só que o fio de deus é um pouquinho mais caro. Porque ele custa 20 mil. Mas olha isso daqui, mano. Vou dar uma prestada de atenção aqui. O que ele faz? Ah, ele pega, puxa assim e... Mano, muito da hora. Eu não assisti o Doflamingo ainda no anime, né? Tipo, não cheguei nessa parte. Eu dei uma parada um pouco de One Piece, confesso. Então não tem muito que eu possa falar sobre, né? Mas agora ele pegou ali. Fio de deus. Ok. Aumentou o range muito. Agora... Caraca! Maluco! Olha isso aqui! Meu Deus do céu, mano. Muito da hora. Muito da hora, ó. Caramba! No Blocks Fruits, isso daqui é uma das habilidades despertadas dele, né? E ó, a última ali a gente consegue nada mais, nada menos, do que subir pra exatos 192 mil de dano. Eu não sei se é a última, né? Tô deduzindo que é a última. Mas pelo que eu já tô vendo, o Doflamingo é um personagem bem caro. O cooldown dele ainda não vai diminuir. Vai continuar 7.3, o range 40. Então, é um range bem legal. 40 é muito longe, ó. Tipo, vocês podem ver o tamanho da área que ele consegue acertar. E mais o tempo ali de cooldown é 7.3. Poderia ser um pouquinho melhor, né? Vamos evoluir. E é, esse é o último. Ele tem um total de 10 melhorias. Sendo que uma gasta pra colocar ele, né? Então, caramba. Muito doideira, cara. Muito doideira. Tá. Ah, o último ataque conta como hits, né? Então, ele basicamente dá 3 hits com o último ataque. Ele não tem nenhuma passiva. Ataca 3 vezes o inimigo. O dano declarado pela própria unidade será dividido pelos números de acerto. Isso pode eliminar esse... Tá, isso aqui não significa muita coisa. Então, a gente vê que o Doflamingo tem 10 upgrades. Onde, se a gente contar como colocar ele, seria 11, né? O total pra colocar ele todo em campo são 120, né? 120 mil. Ou seja, a gente vai gastar aí exatos 360 pra colocar todos. E ele tem um range muito bom. Então, aqui, né? Que eu tô vendo no... Que eu tô vendo na wiki. Aqui, a gente basicamente consegue chegar a dar 289 mil de dano com ele. 38 de alcance. No meu caso, ele tá 40. E SPA, 8. No meu caso, tá 7.3. Ou seja, eu acredito que eu consigo colocar esse dano dele em 320, 340. É um dano muito considerável se a gente pensar num personagem, né, mano? E... Cara, é muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu, particularmente, gostei muito do Flamingo, né? É... Já, talvez, esperava que ele fosse tão OP assim. A única má notícia é que ele não ataca aéreo. Os únicos personagens dessa atualização que atacam aéreo é o Sope e o... O Luffy e o Fuji, né? Que é o... Que é o... Eu esqueci o nome dele. Fajita. Não é Fajita. Fajita é no... Inclusive, é um que eu não peguei, não testei. Não sei como é que funciona. Quero muito logo testá-lo, né? E se a gente for logo começar a contar uma lógica aqui dos personagens que vieram nessa atualização, ainda faltam 3 pra gente poder evoluir. E um pra gente pegar. No caso, o Fuji. Ah... Ah, não. Falta... Nossa, falta 4 pra gente evoluir. Se eu pegar o Fuji, vai faltar o Fuji. Vai faltar o Sope, o Sabo e o Lau. Ou seja, pra eu ainda conseguir terminar de evoluir todos, eu ainda preciso pegar 120 maçãs. Vai dar um pouquinho de trabalho aí, mas a gente vai correr. Mas eu acho que o mais difícil a gente já conseguiu. Se bem que o Fuji, se ele não voltar mais na loja, a gente não pega ele. Eu não peguei ele até agora, perdi a oportunidade, porque eu tô totalmente sem gema. Eu gastei tudo pra poder pegar os meus personagens e acabei me lascando. Mas, de qualquer maneira, eu ainda vou chegar esses personagens até o level 100, porque eu tô com a ideia de fazer um negócio aí. Vamos ver como é que a gente vai sair. Pegar todos os personagens dessa nova atualização e colocar no 100. E bom, mano, é isso. Conseguimos aí evoluir o do Flamingo em menos de 24 horas. Eu tava juntando maçãs pra poder upar outro personagem e acabou que eu consegui ele. Então, eu acabei gastando com ele. Acho que agora eu devo estar com 13, 17, alguma coisa assim, das maçãs. E, bom, com certeza... Caramba, ó o Kuma aqui. Que legal, ele tá com o escudinho dele aí. Mas é isso, gente. Trouxe o Flamingo pra vocês. Quero que vocês comentem aí, mano, o que vocês acharam. Eu, particularmente, gostei muito. Achei muito da hora. E, com certeza, ele vai fazer parte do meu time porque ele é muito forte.